O próximo compromisso do São Paulo é no dia 22, na quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Fluminense, duelo de tricolores. Mas o técnico Dorival tem aproveitado alguns atletas das categorias de base. Traremos também, além dos dois que aqui estavam, o Henrique e o Tales, o garoto Tales do Sub-20 e o Henrique do Sub-17. Então, para que também possam ser um pouco melhor observados e a gente já vai mais ou menos estruturando aquilo que nós teremos para o ano que vem. Eu vou manter a equipe principal atuando, os que estiverem em melhores condições vão jogar. E eu espero que continuemos aí buscando os nossos pontos para que possamos melhorar no campeonato. Eu não estou satisfeito com essa posição, não estou contente e acho que podemos fazer mais.